Cuidar da pele antes da maquiagem é essencial para qualquer tipo de pele. Seja pele madura, pele oleosa, pele seca. Mas se tratando da pele madura, existem alguns passos importantes que nós devemos seguir. Vem comigo que eu vou te passar a todos. O primeiro é a limpeza. Você deve lavar o seu rosto com um sabonete líquido apropriado para a sua pele. Depois disso, eu uso água micelar. Ela limpa profundamente a pele. Então sempre acaba saindo mais uma sujeirinha no algodão. O segundo passo é o cuidado com os lábios. Eu gosto de esfoliá-los com mel e açúcar. Porque como vai na boca, eu prefiro do que produto químico. Eu esfolio os lábios, depois eu retiro com água ou com lenço umedecido. E depois é hora de hidratá-los. Eu passo um hidratante labial e ele vai hidratando os meus lábios enquanto eu termino de fazer a limpeza e faço toda a maquiagem. Agora chegou o terceiro passo. A hidratação da pele. A área dos olhos, para quem tem pele madura, é uma área mega importante. Então agora eu vou te mostrar como eu faço para que a minha pele fique bem preparada. Eu uso um creme hidratante para a área dos olhos específico para a minha pele. Depois eu hidrato a pele do rosto e do pescoço. Então eu vou usar agora o creme para a área dos olhos. E vou fazer uma leve massagem ao redor dos olhos, para que eles fiquem bem hidratados. Agora é a hora do creme facial. Eu gosto de usar um creme hidratante que tem a vitamina C. Ele é antioxidante e hidrata também profundamente a pele. Sempre fazendo movimentos de baixo para cima. Agora chegou o quarto passo, o uso do primer. Ele fecha aqueles poros que são mais abertos e deixa a pele mais lisinha, sabe? Ele deixa aquela pele com uma aparência mais homogênea. O uso do primer é específico para a região P, onde a gente tem a pele mais oleosa e onde os poros ficam mais abertos. Eu vou usando com leves batidinhas e imediatamente você vê a diferença na sua pele. É isso. Não se esqueçam de um item indispensável que é o protetor solar. Além dele prevenir doenças causadas pelos raios solares, ele ainda previne marcas de expressão, manchas e envelhecimento da pele. Eu prefiro usar ele depois do primer, porque eu uso o protetor no lugar da base, o protetor com cor. Aí fica a critério de cada um, tá bom? Espero que tenham gostado. Um grande beijo.